Bom dia galera, mais um dia aqui em Boipeba Acabamos de sair da nossa pousada Vamos agora pro Centrinho tentar fechar um passeio Que é o passeio mais famoso aqui Que é o Volta a Ilha É uma lancha que a gente pega E ela contorna toda a ilha durante um dia inteiro São quase 8, 9 horas de passeio Conhecendo tudo Das principais praias até uma praia que é quase inacessível Até o pôr do sol Esse aqui é o passeio de Volta a Ilha A gente vai passar por todos esses pontos Contornar a ilha inteira E voltar Dura 8, 9 horas Então hoje a gente resolveu ir pra praia novamente de Moirere Que foi a que a gente mais gostou até agora Como são quase 11 horas E a gente quer voltar até umas 4 A gente preferiu o agitador pra ser mais rápido E a gente aproveita as praias E depois volta pra ver o mirante Que a gente consegue ter a vista do rio quanto da praia Então bora Só eu Sol Mar E o pistola Dá uma olhada Se isso não é exclusividade Olha essa praia Isso é o que eu chamo De sombra E água fresca Gente A festa foi ruim Jesus amado Nossa senhora Galera em São Paulo Tem a bolacha negresco Aqui tem a escureto Música Música Aliás Achou uma ilha no meio Música 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 Uma curiosidade legal, galera, se vocês acham que aquelas cidadezinhas pequenas do interior, que tem 15, 20, 30 mil habitantes, todo mundo já conhece todo mundo, imagina aqui na ilha de Boipeba, nesse vilarejo aqui que a gente vai passar agora, são 2 mil habitantes, é muito pequeno, então todo mundo se conhece, é muito engraçado ver essa interação entre os próprios moradores, porque todo mundo cumprimenta todo mundo. Aí eu te pergunto, já se imaginou viver num lugar assim, ó, sair de casa, ter essa vista aqui, as crianças brincando, solta aí, ó, tem vida mais barata e presta, hein? Opa se presta! Aí, gente, saímos da praia de Moreré e o último trator já tinha saído, por isso que a gente teve que ir com a mototaxi. Eu nunca tinha vontade de moto, vi, ó! Foi emocionante, hein? Foi com aventura nossa. Eu tô gostando. 10 reais pra voltar de moto, assim como 10 reais pra voltar de trator. Estamos chegando no centro da cidade, a gente vai andar, acho que é uns 15 minutinhos, e a gente vai tentar ver o pôr do sol ainda no quebra-cu. E lá a gente explica o porquê do nome. Galera, agora a gente vai no mirante do quebra-cu, entrando aqui na frente da unidade básica de saúde de Boipeba, pega essa ruazinha e vai direto. Falaram que a gente chega em uns 15, 20 minutos. Então, vamos indo. Eu perguntei o porquê desse nome do quebra-cu. Claro que, na verdade, esse mirante tinha até outro nome. Só que as crianças iam nesse mirante, ficavam escorregando na areia lá, tal. E aí deram esse nome de mirante quebra-cu por causa das crianças, que falavam que ralava o cu na descida lá da ladeira do mirante. Então, virou o mirante do quebra-cu. O sol já se pôs, mas chegamos a tempo de ver esse visu. Aqui dá para ter uma noção de onde está o rio e onde é a praia. Onde ambos se misturam ali. Bem legal. E ó, estou fã dos bigodes. Fala, galera. Bom dia, gente. A gente agora está saindo aqui da pousada. E hoje faremos um dos passeios que a gente mais queria fazer aqui em Boipeba, que é a volta à ilha de lancha. Então, a gente vai ficar o dia inteiro fora. E como o nome já diz, dar uma volta na ilha completa. Então, vem com a gente. Galera, agora a gente entrou na lancha e vamos começar a volta à ilha. Galera, a gente entrou no Mangue aqui. Chegamos na Praia de Castelhano, gente. Tchau, tchau. A próxima parada aqui que a gente acabou de fazer é um campo de areia chamado Coroa Grande. Ele fica aqui, bem no meio do oceano, olha onde a gente estava, lá embaixo. Galera, olha o tamanho dos peixes que tem aqui. Aí galera, agora a gente está aqui no Portal das Ostras, que fica no rio, olha que bonito. Olha aqui atrás. Vamos comer umas ostras fresquinhas. Provar, a porção é R$25, 12 ostras. Só que a gente vai pedir só meia porção. E tem tanto a gratinada quanto a crua. Só que como eu gosto da crua, a gente vai comer crua, porque senão teria que pedir duas porções. E aqui fica um viveiro, aqui eles criam, e isso aqui tudo é um rio. E aqui, olha, é o barco. Olha a VIP do barco aqui. É isso. É VIP mesmo. Tem um barzinho. Eu vou descer lá para vocês conhecerem. Qualquer dinheiro que você estava contando, tem o Fabio Perini, que é um italiano, que veio aqui para a ilha. Ele é dono de quase tudo, e era dono desse barco aqui também. E aí esse barco ele estava ficando inutilizável? Isso. Ele ia afundar, aí resolveram dar um tapa aqui no barco, e hoje ele serve de... Ah, ele deu para o pessoal local aqui. E o rapaz, ele fez um instalador. Olha aí, que legal. E aí hoje ele é chamado de Portal das Ostras. Galera, aqui as ostras dali, todas vivas. Vivas. Todas vivas. Todas vivas. Todas vivas. Estão vibrando aqui. Bastante limão. Eu amo. Aí gente, aí você põe o salzinho. A gente põe azeite, mas eu só gosto de pôr limão e sal. É, exatamente. E aí ela já solta com a faca. Vou provar. Acabou com ela toda? Ela deixou uma para mim. Eu acho que a moda é para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. E eu não sou pão. Aprovado. Da Ostras, só as perolas. Galera, estamos voltando agora. O passeio foi tão legal que a gente está voltando nessas horas. Voltamos aqui do passeio. A gente chegou por volta das 7 horas. Tomamos um banho. Demos uma descansada. Agora são 9 horas da noite. E viemos aqui para o Centrinho novamente. Tomar aquele suco de cupuaçu. E vai tomar um de gaba. Não gaba porque eu estou viciada. Para fechar a noite. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Do nosso passeio volta a ilha. Já aproveita e se inscreve no canal. Isso é muito importante. E a gente quis mostrar um pouquinho para vocês dessa ilha. Para dizer que aqui, que pouca gente conhece. E meu, vale muito a pena tirar alguns dias para relaxar aqui. Se você gostou, também comenta. Comenta aqui embaixo. Mangaba. Amanhã tem mais. E... Opa! Não tem problema. E você? Já errou isso? E esse é o meu novo amigo Godofred. Obrigado.